como um canal de bênção nesta noite, e nos dá a vitória Senhor, em nome de Jesus, amém. Pai do Senhor, meus queridos, podem se assentar. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo Isa, neta da irmã Maria. João 17, amém. Versículo 21, diz assim ó, para que todos sejam um, pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me viates, amém. Esse é um texto que eu gosto muito, é a oração sacerdotal de Jesus, e essa oração ele fez pouco antes da ceia. Ele teve a ceia com os discípulos, e depois ele fez essa oração, e depois ele foi para o Getsemane, que é aquela oração tão famosa, que ele fala aqui, pedindo a Deus para passar ele, se cala e se dele. E pensando nesse texto inteiro, não vou ler ele todo, João 17, que é conhecido como a famosa oração sacerdotal, eu gostaria de falar sobre quatro atitudes de oração que nós devemos ter para que todos sejam um. Porque o versículo 21 fala que para que todos sejam um, pai, como tu estás em mim e eu em ti. Então, quatro atitudes de oração para que todos sejam um. Vamos aprender com Jesus. Se a gente ler, começar aqui, João 17, versículo 1, até o versículo 4, Jesus Cristo está fazendo uma oração por ele. E a primeira atitude de oração que eu e você precisamos ter é orar por nós mesmos. Tem muitas pessoas que elas oram pelas pessoas, mas elas não intercedem por si. E a primeira atitude que a gente precisa ter, segundo o texto aqui, é orar por nós mesmos. Do versículo 1 ao versículo 4, Jesus está clamando por ele. Ele está orando por ele. Por esse momento que ele fala. E ele fala assim, Senhor, chegou a minha hora. Glorifico o teu filho. Então, que hora é essa que Jesus está orando? Isso aqui é o momento pouco antes dele ir para o Getsemane. Ele está orando porque ele está indo para a cruz. E o que ele fala? Senhor, chegou a minha hora. Chegou a hora de morrer na cruz. Glorifico o teu nome em mim. E quando eu penso sobre orar por nós, nós temos que orar por nós para Deus nos divertir. Nós temos que orar por nós para que a gente possa cumprir o propósito que Deus chamou para cada um aqui. Porque Deus chamou aqui cada um com um propósito específico. Outra coisa que a gente precisa orar quando eu leio para esse texto por nós é para que diante das lutas a gente glorifique ao Senhor. Porque Jesus começa falando, Senhor, chegou a minha hora. Ou seja, é um momento difícil, é um momento de morte, é um momento de tribulação e luta. Mas que diante dessa morte, dessa luta e tribulação, eu te glorifique. E quantas vezes a gente está passando por lutas e problemas e a gente só quer que Deus tire a gente da luta e do problema. Mas Jesus Cristo também está ensinando para a gente orar. Senhor, que essa luta que eu estou passando venha glorificar o teu santo nome. Todas as nossas dores, todas as nossas lutas podem glorificar o nome do Senhor. E isso Jesus está nos ensinando. A pedir por isso. A pedir, Senhor, glorifica o teu nome na minha luta. Qual é a luta que você está passando hoje? Qual é a prova que você está passando hoje? Jesus Cristo está falando para mim e para você que isso aí pode servir para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E quando algo serve para a glória do Senhor Jesus Cristo, para o nome do Senhor, é porque alguém vai ser edificado, alguém vai ser transformado, alguém vai ser abençoado através da minha luta e da sua luta. E nem sempre a gente quer passar por ela. Porque quando a gente continua lendo que Jesus vai para o Getsemane, Ele não queria morrer. Mas diante do desafio dEle, Ele ora para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu lembro de uma experiência da minha irmã. O ano passado a gente foi para Niterói para um evento que a gente estava trabalhando do Vocari. E Idna, quem acompanha e conhece a minha irmã, minha irmã sente dor constante desde 2010. Todos esses anos ela sente dor constante. Ela é tratada por reumatologista e ela é tratada por um médico da dor. E o nível dela de dor é tão intenso que pelo médico da dor, ela tomaria morfina de 8 em 8 horas. E aí o que ela faz? Ele faz um rodízio, ela toma Tramal e Gavapentina toda hora, mais outra medicação. E quando ela sente que está mais insuportável, ela entra com a morfina. Porque se ela tomar só morfina, vai chegar uma hora que não vai fazer mais nenhum tipo de alívio. E muita gente ora para que Deus tire essa dor dela, muita gente ora para que Deus cure ela. E a gente foi para o Rio. Chegamos lá, trabalhamos, Deus se manifestou. E aí o que acontece? Ela começou a aparecer uma pessoa que foi para esse evento no Rio. E chegou lá e ela começou a compartilhar sobre a situação dela. Essa pessoa abraçou ela e chorou. Porque ela se sentia culpada. Essa irmã tem fibromialgia. E ela se sentia culpada porque ela tinha dor e porque ela orava a Deus e Deus não curava ela. E aí ela se sentia pequena. E através da dor de Idna que ela sente desde 2010 constantemente, ela pode edificar outra pessoa. Então, todas as nossas lutas e dores podem edificar outra pessoa. E é isso que Jesus Cristo fala. Pai, que a minha morte glorifique a Ti. Então, a primeira coisa que a gente tem de atitude de oração é orar por nós. Agora, a segunda atitude de oração vai estar do versículo 6 até o versículo 19. Se a gente for lendo, Jesus começa a orar pelos discípulos. E o que a gente aprende? Qual é a segunda atitude? Nós devemos orar pelo nosso próximo. Só que aqui não é qualquer próximo. É aquelas pessoas que estão na caminhada com a gente, servindo ao Senhor. Jesus está orando por pessoas específicas. É os discípulos. É aquelas pessoas que quando ele subir, vai continuar trabalhando. Jesus está chamando a gente a interceder pelo nosso próximo. Quantas vezes alguém pede oração e a gente fala. Não estou falando de um pedido de oração que alguém simplesmente colocou no grupo da igreja. Estou falando de um pedido de oração que às vezes a gente se compromete com a pessoa que a gente vai orar. E a gente fala para aquela pessoa, eu vou orar por você em relação a isso. E a gente deixa de orar no segundo dia. Porque aquela pessoa foi embora e a gente esqueceu de orar. Quantas vezes nos comprometemos a orar por alguém e a gente não ora por essa pessoa. Então, Jesus Cristo está chamando a gente aqui, nos desafiando a orar, interceder. E é melhor eu e você falarmos. Isso eu tenho aprendido com a minha mãe. Minha mãe, ela é uma intercessora. Sempre foi. Desde que eu me lembre, minha mãe é uma intercessora. Só que minha mãe, ela não ora por todo mundo. Se ela falar para você que ela vai orar, ela vai orar por você todos os dias. Mas se ela falar, eu não vou orar, ela não vai orar. Então, minha mãe, ela não fica falando para todo mundo. Eu vou orar por você. E isso Deus tem me ensinado, através da vida da minha mãe. Que quando eu falar para alguém que eu vou orar, eu tenho que me comprometer. E Jesus está falando aqui que o quê? Quando eu leio esse texto, que nós temos que ter essa responsabilidade. Essa atitude de orar por alguém. Você está orando por alguém que é seu irmão em Cristo? Você precisa orar por alguém que é seu irmão em Cristo. Se você não tem alguém, pede para Deus te mostrar. Pede para Deus colocar no seu coração o irmão em Cristo que precisa da oração. Mas não é para orar só um dia. É para continuar orando todos os dias. É para continuar intercedendo pela vida dessa pessoa. Então, quando Jesus nos desafia a orar, pelo próximo, é desafio constante de oração. Não é aquilo que a gente fala assim, vou fazer e daqui a uma semana eu parei de fazer. Não. É daqui a uma semana você continua orando. Daqui a um mês você continua orando por aquela pessoa. Daqui a seis meses você continua orando por aquela pessoa. Daqui a um ano você continua orando por aquela pessoa. Isso é um compromisso de oração. E eu glorifico a Deus porque eu sei que tem pessoas que caminham comigo e intercedem por mim há muitos anos. E o terceiro desafio de oração, o terceiro atitude que a gente vê aqui, vai estar do versículo 17 até o versículo 26. Que diz o quê? Orar por aqueles que ainda crerão. A MPC, a missão que eu faço parte, ela chama isso de jovem alvo. Ela fala que toda pessoa que é cristã tem que interceder por uma pessoa que não é cristã até ver essa pessoa se render a Jesus. E Jesus aqui na oração sacerdotal, ele intercede por aquelas pessoas que crerão nele. E ele está chamando eu e você a pensar em alguém para a gente orar com determinação e perseverança até essa pessoa se converter. Então não é parar, porque assim ó, a gente não sabe quando a gente começa a orar por alguém, se ela vai se render a Jesus daqui a um mês, daqui a um ano. Mas ela pode demorar 40 anos para se render ao Senhor. E Deus está chamando a gente a interceder até essa pessoa crer. É isso que Jesus Cristo está orando, ele está intercedendo pelos que crerão. E ele está chamando a gente a ter essa atitude de interceder por alguém. E o desafio hoje é, se você não tem alguém que você tem orado com constância para se render a Jesus, Deus está falando que essa é uma atitude que eu e você precisamos ter, porque Jesus Cristo tem essa atitude. E a gente precisa colocar essa pessoa nas nossas orações para que o Senhor possa salvá-la, para que o Senhor possa alcançá-la. E a última atitude, a gente tem que ir lá para Mateus. Mateus 26, se a gente fosse continuar no texto, Jesus está indo ali e faz a oração sacerdotal, vai para o Gethsemane. Só que em João, no Evangelho de João, ele já pula direto para quando Jesus Cristo for ser preso. Então, a continuação daquele texto vai estar lá em Mateus, capítulo 26, a partir do 36. Jesus Cristo, ele vai subir ao monte, ao Gethsemane, e ele vai levar os discípulos dele com ele. E a Bíblia fala aqui, ó, indo um pouco mais adiante, prostrou-se o rosto em terra e orou. Meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele diz que ele chama Pedro, Tiago e João. E a quarta atitude de oração que eu e você precisamos ter, é pedir alguém para orar por você. Porque nós somos um corpo. E quatro atitudes de oração para que sejamos um, é o quê? Não sou eu sozinho. Eu preciso do outro. Eu preciso do outro para caminhar. A Bíblia fala orando, orai uns pelos outros. E Jesus Cristo aqui, ele deu o exemplo. Ele chama Pedro, Tiago e João para ir para o monte Gethsemane com ele, para orar com ele. Eles podem ter dormido, podem ter não resistido àquela luta, mas eles estavam lá. E a Bíblia fala que nós temos que pedir às pessoas, chamar alguém de confiança e pedir oração. E falar para essa pessoa. Porque a Bíblia fala que nós não estamos sozinhos. Isso é uma atitude de quê? Jesus ensina que a gente não é autossuficiente. Para que a igreja seja uma, através das nossas atitudes de oração, a gente tem que pensar que nós não somos autossuficientes. Do mesmo jeito que alguém está precisando de uma intercessão nossa, nós também precisamos da intercessão de alguém. Porque é uns com os outros que vai ser um e o mundo vai crer que o Senhor Jesus Cristo é Senhor. Então é essa unidade na igreja. E quando eu peço para alguém orar por mim, eu estou mostrando que eu preciso dos outros. E eu estou dando para alguém esse voto de confiança também. Porque se eu peço para alguém orar por mim, é porque eu confio naquela pessoa, certo? Se eu estou abrindo meu coração em relação a algum problema, é porque eu acredito que aquela pessoa vai orar até aquilo se resolver. Então eu estou dando para alguém também o meu voto de confiança de que eu confio em você, meu irmão, que você pode orar por mim e que você vai estar comigo nessa luta. E quantas vezes a gente intercede por alguém, mas a gente não manda uma mensagem para aquela pessoa? Eu tenho que mandar mensagem toda vez que eu orar? Não. Mas às vezes, o simples fato de você mandar mensagem para alguém naquele momento que você está orando, vai ser toda a diferença que aquela pessoa precisava para saber que ela está com alguém. E às vezes as pessoas só precisam disso. E quantas vezes a gente ora, intercede por alguém, mas a gente não manda uma palavra para aquela pessoa. Então o desafio dessa semana, das quatro atitudes de oração é, você vai pensar em orar por você, você vai escolher alguém para estar orando por essa pessoa, mas você vai mandar uma mensagem para essa pessoa essa semana, falando, eu estou orando por você. Coloca um versículo para essa pessoa, porque às vezes essa pessoa só está precisando disso para continuar caminhando, para saber que ela não está sozinha. A terceira atitude é, nós vamos orar por alguém que ainda não conhece Jesus. Não precisa orar por todo mundo, escolha uma pessoa que ainda não conhece Jesus, que você gostaria de ver aqui, servido ao Senhor, e comece a interceder por essa pessoa. E não pare até o dia que ela vier para Jesus. E essa semana ainda, você vai fazer a quarta atitude também. Você vai mandar mensagem para alguém, que você confie, e você vai pedir uma oração para essa pessoa. Porque essa pessoa vai ser privilegiada por estar participando da sua dor com você. E eu louvo a Deus, porque nessa caminhada de dores e lutas que eu e Indira tantas vezes vivemos, quantas vezes eu recebi mensagem de alguém falando assim, Adriene, eu estou orando por você. E naquela hora que a pessoa mandou essa mensagem, eu estava no hospital, recebendo uma notícia ruim do médico, falando que a coisa, em vez de melhorar, tinha piorado e que a gente teria que fazer outra coisa. E para mim, ali, foi um conforto. Foi uma palavra de renovo para falar, saber assim, você não está sozinha nessa caminhada. E muitas vezes tem alguém aqui precisando disso. Então, mande uma mensagem para alguém essa semana e fale, estou orando por você. Não desista ainda, caminhe mais uma milha. E peça alguém em oração, porque alguém vai se sentir privilegiado de participar da sua dor com você. E quando a gente fizer essas atitudes, a gente vai ver que a igreja vai crescer, porque a Bíblia fala que há de acrescentar aqueles que iam ser salvos. Porque a nossa unidade, essa comunhão, essa transformação que a oração produz, vai fazer que as pessoas vejam que apesar de serem todo mundo diferente, a gente consegue se amar, a gente consegue se respeitar, a gente consegue se perdoar, a gente consegue abraçar sem falsidade, porque nós somos diferentes, vamos ter atritos, vamos. Mas o amor de Jesus que nos comprou é maior que todas as nossas diferenças. Então, que a gente possa ter uma atitude de oração essa semana, se entregar ao Senhor. Eu gostaria de pedir que vocês ficassem em pé. E como atitude de oração, nós vamos interceder uns pelos outros, nesse momento. Junta com alguém que está do seu lado, se não tiver alguém do seu lado, procura outra pessoa. Nós vamos fazer agora um momento de intercessão, nós vamos interceder uns pelos outros. Junta com alguém. Se você sentiu vontade de orar para uma pessoa que não está do seu lado, está em outro local, pode se movimentar e ore. Porque quando a gente ora, a gente está falando de uma coisa que a gente não sabe o fruto que vai produzir. Mas a gente sabe que Deus escuta. A gente sabe que Deus nos ouve. E a gente sabe que Deus tem poder de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, interceda pelo seu irmão agora, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, neste momento, Pai, quero colocar, Pai, cada um dos meus irmãos que está aqui nesse local, Pai. Visita, Senhor Deus, cada um dos meus irmãos agora. O Senhor sabe como cada um chegou aqui nesse local, Pai. Deus, no nome santo de Jesus, esteja tocando, Pai. Esteja abençoando, Pai, cada um dos meus irmãos. Toma as dores de cada um dos seus servos. Que a gente possa glorificar o Teu santo nome nas nossas dores, nas nossas dificuldades, Senhor Deus. E que a gente, Deus, possa também abençoar, Deus, os nossos irmãos, Pai. Nas nossas limitações, Pai. Cuida, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus, aquele que chegou aqui nessa noite com uma necessidade especial, Pai. esteja tocando, Senhor Deus. Esteja removendo toda a luta. Esteja removendo toda a dor, Deus. Esteja removendo, Senhor Deus, todo o levante de Satanás contra essa vida que caiu por terra em nome de Jesus, Pai. Que essa pessoa, Deus, possa sentir a Tua paz, que excede todo entendimento. Que ela possa sentir o Teu alívio, Senhor Deus. Que ela possa sentir, nesse momento, o Teu conforto, Senhor Deus. Que ela possa sentir que o Senhor está cuidando, que o Senhor está guardando, que o Senhor está fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós estamos pedindo ou pensando, Pai. Deus faz, Senhor Deus, aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós Te pedimos, Senhor Deus, gera Deus em nós, Pai. No nosso coração, atitude de oração, Pai. Que a gente possa aprender com Jesus, Pai, como orar, Senhor Deus. Que a gente não, Pai, pare de orar, mas que a gente persevere, Deus, mesmo quando a gente não souber orar. Que a gente possa se colocar na Tua presença em oração, Pai. Uns pelos outros, Pai. Para que o mundo creia, Senhor Deus. Para que essa igreja possa ser uma, Deus. Para que essa igreja, Deus, consiga viver com as Suas diferenças, Senhor Deus. Para que a gente possa aprender a se perdoar, a cuidar uns dos outros, a amar uns aos outros, Pai. A ajudar uns aos outros nas Suas necessidades e dores, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, como Igreja de Cristo, Deus, a fazer a diferença, Pai. E a viver a diferença do Senhor nessa terra, Pai. É isso que nós Te clamamos agora, Pai. Pelo poder que há no sangue de Cristo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, Senhor Deus. Amém. Eu vou chamar a Silmara aqui para estar intercedendo por as pessoas que estão enfermas. Tia Deise é uma delas. E todas as pessoas que estiverem enfermas, que você coloque o nome dessa pessoa agora diante do Senhor, que a Silmara agora vai estar intercedendo por cada uma delas. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, diante de Ti, Pai, nós colocamos, Senhor Jesus, cada uma das pessoas que se encontra enferma, Pai amado. Seja uma dor de cabeça, uma dor no dedo, Pai amado, seja o que for, Pai. Nós sabemos que o Senhor pode, nós sabemos que o Senhor faz, que o Senhor age nas nossas vidas, Pai. Abençoa Deise, Pai amado. Tira toda a dor, Pai. Tira toda a sequela, Senhor amado. Que ela possa estar aqui, Senhor, te louvando e engrandecendo o Teu santo nome, Pai. Como assim o Senhor fez comigo, Senhor Jesus, e ela estava ali do meu lado, orando, Senhor Jesus, juntamente com o Teu povo, Pai. Abençoa a Idna, Senhor Jesus. Tira essa dor, Pai amado, como o Senhor fez na vida da Adriene, Pai amado, tirou ela do fundo do poço, Pai querido, e nos trouxe de volta, Pai. Nós cremos que a Adriene, Senhor Jesus, ela foi ressuscitada por Ti, Pai amado. Abençoa, Senhor. Abençoa a Idna, na condição que ela tiver, Pai amado. O Senhor pode todas as coisas. E os demais irmãos, que nós não sabemos, mas o Senhor sabe, Pai. Que seja pequeno para nós, Pai amado, mas para essa pessoa que está passando, é grande, Pai. É grande o sofrimento, Senhor Jesus. E eu já creio e entrego em Ti, Senhor amado, cada dor, Pai amado, do Teu povo, desta igreja, Senhor Jesus, ou até mesmo aquele Senhor, que nós conhecemos, e ainda não estão aqui. Que o Senhor possa estar abençoando, e livrando de todo o mal. Amém. Pai querido, muito obrigado por estar aqui na Tua casa, junto com os irmãos. Ó Deus, e neste momento agora, quero apresentar as nossas vidas, diante do Senhor. Ó Deus, como foi falado nesta noite, que nós, além de orar por nós mesmos, nós devemos orar pelo próximo, e nós também devemos pedir o próximo, para orar por nós. Então Deus, em nome de Jesus, isso que nós ouvimos nesta noite, é porque nós cremos, que há poder no nome de Jesus, há poder na oração, quando nós oramos, as coisas mudam, as coisas transformam. Então em nome de Jesus, transforme a minha vida, Pai, a começar por mim, e passando por todos que estão aqui, por todos que estão ouvindo, por todos que frequentam a nossa igreja, que nós sejamos curados, renovados, pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo por esta igreja, que o Senhor colocou aqui neste lugar, neste bairro. Eu te louvo pela vida de cada pessoa, que está aqui nesta noite, e que vai sair transformada, porque nós vamos pedir alguém, para orar por nós, nós vamos orar pelos outros, e nós vamos fazer isso, e as coisas vão mudar na nossa vida, para a glória do Teu nome. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por esta noite, por este primeiro dia da semana, na Tua.